Bom dia, hoje, devido a uma pesquinha que teve aqui na escola, para saber o que é que vocês queriam ser, na vida de vocês, na profissão de vocês, chegamos à conclusão que a maioria respondeu, queriam ser ou youtubers, ou montador, trabalhar nas firmas, sair pelo mundo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui com vocês hoje? A gente trouxe o Jovão, do canal TVU, que é um youtuber que vocês gostam muito, né? Estou mentindo, é verdade? Sim. E também trouxemos um rapaz da vida comunidade, você sabe quem é ele? Ninguém conhece? Né! Quem é? Esse é o homem! Não é aquele homem ali, não. É o Willian, vocês conhecem o Willian? O Willian também! Exatamente, então o Willian, né? Ele é da nossa comunidade, ele trabalha com o montador, ele veio falar para vocês um pouquinho como é o trabalho deles, tanto o Giovanni como o Willian, né? E vocês falaram uma coisa para a gente, nós ficamos muito curiosos, vocês falaram que queriam ser youtubers e também um montador, porque era uma profissão fácil e ganhar com dinheiro mais fácil. Então, a gente trouxe ele para falar para vocês como é que funciona, né? Esse emprego, se realmente é fácil, é difícil, tá bom? Então, eu vou passar aqui o microfone para o Giovanni conversar com vocês. Bom dia, galerinha! Bom dia! Está amanhecendo bem? Como é que está o dia de vocês? Bem! Vamos lá para o café, né? Sim! Está tudo com um monte! Tudo bem, pessoal, estamos aqui, bom dia a todos, a criançada aqui, né? Que já tem um sonho, né? É! Diretor Willian! É! Vocês aqui, eu acredito que o professor já pediu para vocês qual é o sonho que vocês querem quando crescer, vocês já tem em mente? Alguém? Qual o sonho de vocês quando crescer? Eu queria, eu queria ser polícia! Vem cá, vem! Vou chamar aqui de um por uma aí para a gente estar interno, né? Bom dia, o nome dela? Clarissa! Clarissa, você tem um sonho de ser o que? Não crescer? Polícia! Polícia, viu? Pronto! Isso aí, viu? Crescer, muda! Vem cá, José, vem cá! José, aqui, a pô, José está grande, viu? Bom dia, José! Bom dia! Você tem um sonho! José, você é o que que eu cresci? Vai ser o que? Você é policial, doutor, empresador? Doutor! Doutor, viu? Pronto! Isso aí! Vem aqui, Felipe! Vou chamar aqui a um só para ele ter todas as ideias, né? E aí, Felipe, qual é o seu sonho de você crescer? Eu quero que você... Trabalha na rua! A parte aí é duro, viu? Mas pronto! Eu estou mudando! Só vendo, a rede social hoje é uma rede social muito boa, né? Onde quando você navega, você faz tudo de bom. Só que tem muita gente que usa ela para fazer as perfeitorias ruins. E a Criou e vivemos em um tempo da era tecnológica. Quem que gosta de assistir os vídeos de YouTube aqui? Eu! É tudinho, viu? Estamos na rede social. Então, quem de vocês aí quer sair em YouTube? Eu! Você diz que ia ser outro, já mudou. Recalma, meu! Recalma! Você, Recalma! Recalma, você... Recalma! 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 Você quer ser YouTube? Recalma, é pra cá. Recalma, é pra cá. É pra cá o canal hoje. Recalma! Recalma, pode entrar aqui. Recalma! Quem mais quer ser YouTube? É ele? Tem mais? Não, pra quem está se escolhendo. Voltou. Voltou, né? Não, mas Recalma, fica só de peraí, não se vai dizer nada não. Fica só de peraí de mim aqui. Recalma! Vai, tá bom! Vai, com o meu irmão. Pronto, falou que quer ser YouTube, viu? Isso aí. Então, qual é a diversidade? Você tem que começar. Eu comecei, eu tinha 68 seguidores. Lá da rede social, porque a gente sabe que a gente tem críticas e mensagens positivas. Aí o cara falou assim, rapaz, não quer dar um preco não. Não quer dar um bosta. Ali foi mesmo que dá um chute, viu? A crítica, ela me levou a ser o que eu sou hoje. Enfim, ensinador, faço vídeo, é isso, às vezes. Mas é difícil. É difícil porque, além de você gravar, tem todo aí o requisito de edição, viu? Todo o trabalho tem o seu uso, né? O seu ditado ali, que faz o difícil acontecer. Você se inspirou em quem, no YouTube? Diga pra mim. Se você criasse um canal hoje, o que é que você ia postar? Não sei. Procurar o conteúdo, né? Vamos criar um canal pra ele hoje. Ela vai ter autorizado, mas crida o canal dele, viu? É. Agora o Willian, é pra cá, Willian. É até pra ter uma raquinha, que é uma parceria. Você por aqui, diretor Willian, que tá aqui com nós, ó. Escola. Bom dia, Willian. Bom dia, meu chefe. Tudo bem? Como é que tá aqui a pegada, né? Os alunos todos deles já tem um sonho, né? Já vem ali. Primeiro, é um prazer receber você de novo aqui, a profissional da escola aqui. Sabe como é que é o sonho das crianças. Naquela... O pessoal que estava aqui, quando você trabalhava com a gente aqui, deixa eu ver que são crianças, crianças. Mas ela já tem os sonhos dela, né? E o interessante é trazer você aqui pra explicar pra eles que não é só ter um sonho. Tem que fazer o quê? Tem que estudar. E o que eles falaram? Ah, eu quero ser youtuber, eu quero ser médico, eu quero ser policial, eu quero ser montador de estrutura metálica. Mas qual é o problema? Que não é só querer, é estudar. Porque aqui, a gente acha que é fácil. Mas a vida lá fora... Eu acredito, até que eu conheço você de muito tempo, a nossa amizade vem de logo a data, né? Eu sei que pra você, graças a Deus, o problema que você tem hoje, começou assim de uma hora pra outra. Você vem batalhando, batalhando. E o propósito das professoras, junto comigo, é trazer você pra você mostrar na realidade, falar pra eles como foi o seu processo até chegar aqui. No meio, a galera tá por aqui, viu, negadinho? Primeira vez, vocês têm que estudar, viu? Eu estudei, eu ainda não sabe lá onde é a escola. Fui 10 anos de colégio. Então, meu primeiro vídeo, tá aí no YouTube, foi tentando cantar funk, viu? Acho que tem lá só 15 vinhos, corra pra água, viu? Aí o cara comentou assim, é, canal bosta, a gente não corre pra frente. Mas a galera foi um incentivo, né? Me fez chegar, então foi uma crítica. Talvez se o cara não comentasse, não tinha insistido. Hoje, a gente já ultrapassa mais de 3 milhões nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, de visualizações pelo mundo em vídeos assistidos. Então, é difícil, viu? Mas, antes que vocês realizem o sonho, é, galerinha, viu, estudem, né? Ouçam o progresso de vocês, né? Primeiro vocês esqueçam, aprendendo no colégio, depois vocês vão dizer, não, é isso que eu quero, né? Bora chamar aqui mais um, quem que é o sonho de ser vai no YouTube aqui, quem é? Vamos chamar o montador também, né? Legal, porque essa é só rede social. Montador, quem quer ser montador? Olha aí. Tem montador aqui, de falar. Quer ser montador? Pronto. E aí, as empresas, a gente tá fechando hoje é tudo, né? Bom dia. Bom dia. Qual é o seu sonho? Seu sonho, quando você crescer, se você quer trabalhar onde? Sem médica. Sem médica, viu? Pronto, primeiro tem que estudar, né? Então é isso, pessoal, foi difícil, né, chegar até onde estamos, ainda correria, tem todas as diretrizes das redes sociais, que hoje vocês, tem pai que libera o telefone com o filho, né, na aba de YouTube adulto, então tem o Kids, mas ele não quer não, é não, lá de casa não quer, não quer ver o, é o padrão, viu, professora Adriana? Então hoje a rede social, ela é muito boa, quando você sabe usar, se expressar nela, saber o que posta, eu acredito, eu posto porque eu sou o divulgador, mas se eu não fosse, eu não postava, porque a gente não precisa divulgar a nossa vida, né? A nossa esposa pode postar aquela foto, sendo que nem em casa não é aquilo, né? Verdade, mas hoje quando você posta coisas necessárias, influencia alguém, né? Uma mensagem de ânimo, alguém precisa ouvir uma palavra no vídeo, e o que me fez focar mais foi as pessoas, não desistem, não desistem, tem pessoas que se inspiram em vídeos engraçados, tem um ânimo, as pessoas levam um sorriso pra casa, então é isso. Pegar, você, isso, você também, todos eles aqui tem um sonho, pessoal, viu, então pra quê? Qual é o seu sonho? Você crescer, estudar, você tem um sonho, não, hein, né? Primeiro você vai estudar, né, quando você crescer, o que você quer se idealizar? Professora, médica, ser diretora, né? Aí, viu, a real tá suspirando ele, né? Isso aí, viu? Quer ser o quê? Quer ser diretora, ó, né? Aqui, aqui. Aí, você quer ser diretora? É, virar uma... Vai estudar mais ainda, viu? Não, não, não. Tô, me ligado. É, bom, que faz? Estou ensinando aqui, né? Isso mesmo. É, o que você acabou de falar, é que é interessante, né, criança? Isso. Aperte a atenção. É, você falou que nem tudo que você vê, você pode postar, não é verdade? As crianças aqui, alguns aqui, eu já tive relato, que usam muito o celular, né? Infelizmente, pra passar o tempo, né, aquelas brincadeiras de casa, de infância, alguns já não estão fazendo mais. E o interessante que você falou, que nem tudo que você vê, o que você tira foto, você pode postar. Porque complicações pode ter depois, não é? E vocês estão ouvindo? Aqui é um profissional, ele é um profissional que tudo que ele faz é minuciosamente preparado. Ele não pode simplesmente pegar e jogar nas redes sociais. Vocês veem o Geomani aonde? Vocês veem, na vaquejada, não é? Nas festas. E aí, imagina só, se ele tira uma foto, um convênio de alguém, Geomani. Já aconteceu, já. Eu tava de boa hora, né? O cara era muito conhecido, só que eu conheci a mulher dele, né? Aí eu cheguei, e aí, Eva, tudo bom? Como é que tá? Sua esposa? Rapaz, o meu abriu o mundo. Rapaz, eu posto aqui, ele riu lá, porque ali é outra coisa, viu? Aí ele tem que tomar cuidado, ele tem que tomar cuidado com que posta, né? Né? É, gentuí. É muito complicado. Eu falei, essas crianças, por exemplo, quando elas pegam até o celular da mãe e do pai e entram nas redes sociais, imagina só um menino ver a foto de uma pessoa qualquer e vai lá e curte. Aí a mulher vai gostar, né? E assim? Se vê, assim. É o pior que tá um coraçãozinho, né? Já pensou em coisa. Que alana. E a rede social hoje, por exemplo, você dá um like, comenta, ela entende que você gostou do conteúdo, ela vai mandar mais. Isso, né? Não precisa nem procurar, já mostra na primeira tela, né, amigo? É. Se eu quero curtir, já mostra na primeira tela. Então hoje, pessoal, a rede social é muito boa, né? Quando você posta algo necessário, uma mensagem de incentivo, né? O vídeo motivando as pessoas, que são as pessoas que precisam disso hoje em dia. Os pais liberam o telefone pra criançada, aí no 0800. Vem de tudo, né? Quando chega na praça, ah, não é aquilo, né? Tô aprendendo em saúde, no telefone. Hoje vivemos uma era tecnológica, né? Onde todas as crianças... Quando a criança já tá nascendo, né? Ela tá mostrando pra mim no jornalinho, ó. É aqui. É verdade. Não é verdade. Bora apresentar. Vem pra cá, nós também juntos. Vem pra cá. O homem aqui também é idealizador aqui, né? Trabalha na nossa empresa, né? Voltagem. Deixa eu dar um espacinho aqui pra você que também tá comunicando. Bora lá. Bom dia, o nome dele. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu queria falar um pouco do meu trabalho, né? Era pra gravar uma data aqui. Eu queria trabalhar de montador, né? Mas parece que me falta hoje. Mas é bom também que eu posso montar pra gravar. E aí, o primeiro desafio é o deslocamento. O acesso que tu... A partir do momento que você sai da estrada, vai pegar qualquer caminho feito pela empresa. E aí é caminho feito de qualquer jeito lá. O caminho é feito de qualquer jeito. Às vezes o motorista não conhece o caminho, né? Aí acaba o tirão assim, ó. O caminhão, a gente tem que sair pela janela. Aquele rapaz saindo ali, é porque eu já não vi. É o Thales. É o Thales saindo ali, ó. O Thales tu... O Thales da Mariana. Meu Deus. É o Tideira, é o Tideira, é o Palinho. A Palinho dele é a Tideira. É aqui. O Tideira é... Tá aí. Foi cansado. Voltão. Jogado, sim, sim, no carroção. Ó, o caminhão ficou lá atrás, ó. Aí a gente tá indo. Qualquer jeito aí em cima do carroção, né? Pula aqui só. Meu Deus. Aí, aí o trator tá puxando aqui. Era um vídeo que eu cortei. Era um vídeo. Aí a gente tá em cima do carroção aí, o trator leva a gente até onde dá. Pode passar. Quando não dá, é a pé. Dentro do mar. Dentro do mar, dentro da água. A dificuldade não é nada pra chegar, mas tem que chegar, porque o serviço tem que ser feito, né? Pode passar. Aí tem um serviço pesado, no local difícil. Aí é dentro da lama. Um arroz d'água. Tá vendo aí, Dadeira, que o teu pai faz? Tem... Tem quem der sorte, né? Trabalhar no lugar bom. Lugar mais firme, assim. Eu nunca dei sorte, não. Só dentro de água, dentro de lama. Pelo pesado. Aí, ó. Arruma de jeito aí pra carregar um... Chama montante, chama montante, um pedacete aqui do meu lado. Eu, William... Pra poder pré-montar. Nessa tua vida todinha de... Nessa tua vida todinha de montador, você já chegou a trabalhar aqui, acho que é uma... Uma parte dos montadores que é muito temida, né? Nem todo mundo quer trabalhar, que é a parte do facão chamada, né? Sim. Não, eu já trabalhei também, já. É a parte da montagem. É? Vai passar aí. Só que não é facão. É instamento de grudado. Pode passar. O trator ajudou a gente, levou o material pra mais perto. Isso é uma atividade chamada giroprumo. A gente vai pesar as torres pra ela ficar bem firme. Aí, sempre dentro da lama. Eu só aquele lá, cara da tua do lado. Do lado de lá. A gente tava levando o material para o... Do lado da torre, pra poder firmar ela. Pode passar. Olha onde que não tava aí, água. Ele era banhando não, viu? Ele não tava se banhando não, ele tava trabalhando aí, ó. Muita água. Pode passar. Aí que é a parte que trabalha em altura. Aqui, ó. Aqui não dá pra ver? Esse verde vinho é o trator. Dá pra vocês terem noção da altura da torre. Isso. Ei, vocês acham que... Vocês estão vendo essas lâmpadas aqui da quadra? Estão vendo ali? É alto ali, é? É alto ali? Ela deve dar o quê? Uns 15 metros. Que é isso aí? Mais ou menos? Dá uns 15, 10 metros. 12 metros lá. Mais ou menos, né? Qual a altura dessa torre aí que você tava em cima? Ela fechada. Aí dá 114 metros. Subia não, Lina. Ia matar minha torre com o homem. Quem tem medo de altura, não vai. Vai, cara. Meu bagagem trabalhava com isso. É esse aí, eu conheço ele. O Lucas, né? É, eu vi. O Lucas cabelo. Oi? O Lucas cabelo. O Lucas cabelo, né? O meu pai. Aí é alta. E quem tem medo de amar baixo, dá pra ver até a casa lá em torno dela. Mas não deixa de ser alta, não. E treme, gira. Ela gira de um lado e para o outro. Não dá pra mim, não. Aí, ó. Vocês estão vendo? Cadê a Red Lan? Aqui é até uma parte que a gente deu a sua saudade. É, quem trabalha aqui no Instituto São, o sujeito a perder muita data com o Monatinho, batizado, aniversário. Eu quero o aniversário do Henrique, meu amigo. Lá em cima é o pai dele. Não dá pra ver ele, não. Mas é o meu pai, que é o avô dele. Aqui sou eu. Padrinho do Henrique. E aí nós três estávamos viajando. Aí a gente prendeu o aniversário dele de um ano. Foi tudo chamada de vida. Pode passar. Ela tinha que rezar em mim, senão eu não dormia em paz, não. Aí o lado bom que esporta as coisas, pode aproveitar, né? Viajar, ir pra praia, algum balneário. Aí eu e o Henrique, minha filhada. Aí é só um pouco de lugares que eu passei. Pode passar. Davi. Oi, Davi. Aí eu que dá um recado pra quem quer seguir também, né? Não é só esperar completar os 18 anos. Ih, não. Tem que estudar, aproveitar cada fase da escola. Aproveitar demais. Fazer o que o diretor pede, o que a professora pede, o professor. Porque toda a sua educação aqui vai ser aproveitada lá na frente. Pra toda profissão, você tem que estudar. E aí, se for mais fácil, né? Pode passar. Acho que aí já acabou. Então é isso, pessoal. Estamos aqui na escola municipal Adesso Alves Ferreira. É, localidade, comunidade de São José do Bárbara. Que apresentando pra criançada, Paulo Sônia Delos, viu? Primeiramente, estudar em primeiro lugar. Depois, ver os outros requisitos. Você vai escolher o tema do canal e eu viro o canal. Pra ter que batalhar primeiro, tem que estudar, viu? Batalhar muito. Fui pra esse lado. O cara é só isso mesmo. É só isso mesmo. Algumas das soluções que o pessoal quer, né? Algumas. Algumas das dificuldades. Você não tá saindo YouTube, não? Não, nunca. Deixa eu falar. É importante ressaltar... Vem pra cá, professora. É pra cá, não foi ao vivo. Ó, é importante ressaltar pra você... E a orgulha aqui... Ele trabalha nas firmas, mas ele também quer formar, né? A educação física, né, William? Ela trabalhou até aqui na escola também, viu? Então... Sabiu, não? Ó, depois ela... Então, gente... É importante... Esquecer de falar, mas eu vou lembrar pra vocês. Olha, é importante não só trabalhar, mas tem que estudar também. Estudar muito. Entendeu? Então, tá aí, pessoal, né? Lembra toda a função que vocês vão exercer. Primeiramente, estudam. Né? Estudem. Depois vocês vão escolher o que vocês vão conhecer. Que hoje vocês têm um sonho, mas pode ter sempre estar ali na palma. Pronto. Depois eu vou colocar o vídeo aqui, meu, da rede social, pra vocês verem, viu? As crianças... Olha pra cá, vocês... Fui, eu vou empreender, ó. Quando eu não mandar o telefone pra vocês, eles têm que tomar pra vocês assistem. Tem hora pra conversar e pra papapá. É, primeiro estudem. Depois vocês vão exercer o telefone pra brincar, assistir, ó. Vão garrar do game. Pelo menos tem que estudar. Né, José? Entendeu? Amanhã se dá um sonho, amanhã se pode, sim. Não, não. Não, não. O Raul. Lá, você já teve amor? Olha só, Lelinha. O pessoal já vai falar comigo, ó. Tá comigo tudo. Vamos entrar. Lá, você teve amor? Diga aí mesmo, tá no tema de hoje? Quem é provável, sou do final. Quem é provável. Vai dar uma coisa? Diga aí mesmo, eu vou responder a pergunta. Dá trabalho, eu vou responder a pergunta. Que é mais provável que responderam as perguntas da Bíblia. Então, roda a dieta, vamos dividir. Vem cá, Felipe. Felipe, vem cá também, vai vir cá aqui, vem. Vem pra cá, vem. Você, vem cá. Vem cá, vem aqui. Vem cá. Vem cá, que serve você. Extrovertida. Olha lá, aqui, ó. Conforme a Bíblia, olha só. Agora é hora de ser influenciador. Quem é mais provável, vamos aqui, ó. É a pergunta, vem a pergunta de sala de aula. Qual o professor que você mais gosta? Responda rápido. Professor Té Vigília. Atalizou. Felipe, qual o professor que você mais gosta? Da produção na palma. Já atalizou, olha só, viu? Vai lá, vai sentar lá. Chamar aqui quem? Vem cá, José, vem. Vem lá, vai te dar a gente. O que é que é mais difícil pra você na sala de aula? É responder o TV? É atender os professores? O que é que você acha mais difícil na sala de aula? Responda. O TV é que é o TV. O TV é que é mais difícil, né? Porque você tem que ficar comportado e educado pra poder aprender. Você tem que ser alguém quando crescer. Pronto. Bora jogar aqui agora pra interagir, viu? Bora lá, pô. Reveja uma palma. A minha aqui também, ó. É o meu computador. Fácil, mano. Tudo bem. Fácil. Bora ver a tua, ver a tua, ver a tua, ver a tua. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O Marcelo é nova. Dá uma ver a tua. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Professora Briana. Vem cá. Tira a mão. E aqui o senhor Zequiel é mais provável, né? Bora lá. Bora lá. Qual desafio que vocês encontram, né? Em todas essas crianças que vocês dão aula. Ana Paula. Comportamento. Comportamento. É? Aí, viu? Então, isso aí que vocês têm que mudar, né? Mudar, aprender. Isso mesmo. Para o Willian, bora chamar o Willian também, o Willian. Para a Fátima. Oi, negra. Vocês têm que se comportar, viu? Para poder cesser tudo isso aí, ó. Se vocês terem o botador bom na empresa, tem que se comportar. É, eu vou chamar para você, para esse aqui, que é o mais provável. Cadê ela aí? 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 Pronto, viu? Estamos aqui na semana, né, William? O tema? Semana da família na escola. Pronto, o que é mais provável? Respondendo, né? Ele é toda essa interação todos os dias, né, do Corre do Trabalho. O que é o foco que faz você continuar cada dia mais? Giovani, muito interessante essa pergunta. Então, nessa hora, na mente da gente, tem muitas coisas. Muitas coisas. Claro que eu seria o meu foco se eu falasse aqui que não tem o que pagar minhas fotos no final do mês. Mas, no final de tudo, claro, você tem o prazer de quando chegar aqui na escola, ser abraçado pelas crianças e ver também as professoras falando pra gente, William, a mão tal, passa a desenvolver, começou a ler, começou a escrever. Então, isso é muito gratificante. Não só pra mim como diretor, mas pros professores também. E a gente aprende com ela, né, querendo ou não, né? Pois é. A gente aprende. E você, Helena, o que é que foi você focar todos os dias nessa correria, vir pra cá, né? Tem o foco, né? Tem o foco de estar aprendendo muita coisa. Que é a primeira vez que eu estou participando da colégio, né? E eu estou aprendendo muita coisa, que eu não sabia de nada. Agora eu estou acordando mais cedo, aí eu estou me aguardando. Agora está acordando mais cedo, eu tenho que aguardar mais cedo, viu? Vem pra cá, minha prima, viu? Vem pra cá, Rosélia, viu? A Rosélia é a minha altura. Vem pra cá, Rosélia. A Rosélia é a minha prima aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Acabou, vem pra cá. Estamos aqui, pessoal. Toda essa criança que eu sonho, você que é pai, né? Você que curta bem dos seus filhos, incentiva, por mais que não deixe o telefone o dia todo, tenha cuidado nas redes sociais. A Rosélia! A Rosélia! Bora lá, Rosélia, vai pra cá essa palavra. A Rosélia! A Rosélia! Já que eu tenho mais sobre redes sociais, vire pra cá, nós estamos ali. Vire pra cá, Rosélia. Isso mesmo, né? Eu quero estar aqui primeiro pra Rosélia. A Rosélia, é... Hoje, no tempo das redes sociais, o que é que lhe faz, né? De melhor dentro dela, e o que você acha que não seria interessante se essa criançada visse no dia a dia? Porque hoje a gente está lá dentro da BEP, né? Bom dia! Bom dia, senhor. Jogando nas redes sociais, teriam que ser só os adultos, as crianças eram escola. Mas era só que no tempo pra cá, liberado foi pra tudo, viu? Mas não é interessante, não. nas redes sociais, a gente vai ser só os adultos. Mas você acha que no tempo que nós vivemos na rede social era importante? Sim, muito importante. Abrir as portas, muitas, muitas coisas. Abrir o WhatsApp, ver alguém que os postaram, é que o pessoal achou, né? Não é não? E você, Rosalina, você tem alto cuidado com as suas filhas redes sociais? O filho assiste, o filho não assiste? Bastante. A primeira coisa que eu peguei é o canal do João Rui, deveu morrer. Aqueijada, né? Isso, mostra bastante. Aqueijada, tudo sobre o carro, aqueijada, as coisas vezes. Então, qual é a mensagem que você deixa aqui para os internautas, né? Sobre o uso do Telefone em dias atuais, né? Tem que ter um horário ou tem que ter um detônio em cabeça baixa? Não, tem que ter um horário, mas porque as coisas eu assisti na internet tá aí com coisas boas e coisas ruins, mas também os pais vão ficar atentos em outros filmes que estão lá assistindo, né? Porque hoje, você tem que ter, principalmente, para ter um cuidado com o meu filho, porque ele é autista, tem que ver que tipo de desenho que ele tá assistindo, por conta que ele tem imperatividade. Se eu puder chegar para o YouTube, porque ele tá no YouTube, ele vai desenvolver o que o desenho que ele tá passando. Verdade, então tá aí, então tomo cuidado, né? Porque o seu filho assente, né? Tem um momento para cada coisa. Um momento para cada coisa, principalmente estudar, né? Aí pelo lugar, e para os clientes crescerem, vamos decidir o que quer, né? Exatamente. O lá de casa leva de vaquejada, tudo em quando leva de vaquejada. Vai ser de onde é reba, então, raqueiro, né? Quem sabe, né? Não, eu quero que o meu filho tenha ouvido nessa parte aí. Então, pode ele participar, né? Para ele estudar, ele vai decidir. quando a gente estudar, ele não sabe, aí o meu filho terá uma raça de Deus. Isso aí, pessoal. Então, vamos rebrancar a palma, vamos dar a pauta aqui. Então é isso, pessoal, né? Toma muito cuidado hoje em dia nas redes sociais, vocês, criançada, peço para a mamãe se o vídeo é certo para assistir, ou não, porque tem muita coisa de culpa, né? Então, tem tempo para cada coisa. fechar as palmas finais. Errei todo mundo, você errou. Você conseguiu mexer também, então, né? fala, você quer morar, né? você vai ter a palma, a palma, a palma, a palma. Alves Ferreira e o Sr. José de Zumbabra, onde o professor William trouxe aqui o tema Semana da Família na Escola. Isso é importante para saber o que a criançada quer desenvolver, quer ser, ou quer crescer. Exatamente, porque como as crianças lá veem nos pais e o que elas veem também nas redes sociais, elas querem entrar também. Então é interessante trazer essas pessoas que estão fora, que já fazem esse trabalho, para mostrar para eles que não é tão fácil. E além de tudo isso, Giovanni, estudar também. Porque se não estudar, não tiver uma boa base, eles não vão ser um bom profissional no seu curso. Verdade, pessoal. Então, vocês que são pais, essas crianças, todas têm um sonho, mas vai estudar alguns sonhos, né? Então tome muito cuidado com elas na hora de postar algo. Muita gente pega o telefone do pai e posta uma coisa que nem sabe, chega lá e já renda a polêmica, viu? Horário, para assistir os vídeos, saber o que assistem. E primeiramente, estudar, para depois escolher o que vai ser quando crescer. E aqui encerro com o diretor William, e a Ana Paula deixando essas últimas palavras. Bom, Giovanni, queria agradecer demais, imensamente, com todo o coração, com toda a equipe que você teve, não só comigo, mas com a escola, né? Acho que você viu as crianças, o prazer que elas têm de ver pessoas diferentes, o que elas admitem o trabalho com você, certo? Também faço, agradeço demais, meu amigo William, da comunidade, que na hora que eu falei, uma pessoa duas vezes, já achei, recalou ele, né, Agradecer você, meu chefe, você é um parceirão, um brigadão mesmo, viu? As crianças aqui, você, você, sendo da comunidade, da região, mostra para eles que os países que estão lá fora, eles sentem dificuldade. Eu achei interessante você, passando aqui os vídeos, quando você falou para mim ali dentro que gofurou a sua vozinha. Vocês não sabem quanto é triste o pai de família ou a mãe de família de sair lá para fora e deixar os dentes que vivem em casa. E muitas vezes você vai e acontece uma fatalidade, chega aqui e não encontra mais aquele ente que ele. Eu não acho que foi isso que aconteceu com você, eu estava aqui, né? Mas, brigadão, do fundo do coração mesmo, precisar de você, do professor Giovanni, também, viu? E crianças, ei, espero que vocês tenham gostado, viu? Dos nossos colegas aqui, tá? E se esperem direitinho em tudo aquilo que vocês querem fazer, tá bom? Obrigado, dá um abraço, Giovanni. Você é show. É isso aí, não, pra quê, né? A professora aqui, a Ana Paula também, olha só, até encaixei pra ganhar aqui, irmão. Entendeu? Querendo ou não, a gente tem que tomar cuidado porque vai ser, né? Você vai se inspirando o I, não, quer ser diretora. Pronto, viu? Muito obrigado, a Ana Paula Rinha aqui dá as palavras dela também. A caixinha aqui, olha essa aqui, muita caixinha. A caixinha pro Giovanni, a maioria dos alunos aqui são todos falando do Giovanni. Então, então, estamos encerrando mais uma programação da nossa Semana da Família. Amanhã, será a construção do nosso mural da família, tá bom? E na sexta-feira, a gente vai encerrar com o café da manhã com os papais, as mamães de vocês que puderem estar presentes, os funcionários da escola, tá bom? Também vão estar presentes nesse dia. gostaria de agradecer novamente o Giovanni e o Ilha pela participação. Foi muito gratificante ter vocês aqui com a gente hoje. foi muito emocionante também. Eu vou falar bem aqui um pouquinho do final, que é essa questão das pessoas que têm que trabalhar fora e deixam suas famílias. Teve muita gente aqui que até se emocionou, porque realmente as pessoas acham que é fácil, ou a vida de um youtuber, ou a vida das pessoas que têm que trabalhar na Silvas, ou qualquer outro tipo de trabalho. Tem sempre seu lado bom e tem seu lado ruim, né? Mas é assim. Então, crianças, estudem, pense bem o que é que vocês vão oferecer quando vocês estiverem adultos, tá bom? E nunca se esqueçam. Mesmo depois que vocês estiverem trabalhando, nunca esqueçam de estupro. Isso. Muito obrigada. Então tá aí, pessoal, né? Agradecer todas as cartinhas da galerinha aqui que me deu. Isso é bom, viu? É, antes de chegar onde está, né, diretor William, a gente tem uma passagem, né? Eu comecei na roça, viu? Aí viajei, viu? Aí, ainda tem testes de vida fora, mas ainda perigo não, viu, autora, viu? Cada um tem o seu hobby, né? O seu trabalho. Então todas elas aqui têm um sonho. Que tudo dê certo. Primeiramente, vão estudar, viu? Agradecer a mamãe, o papai e tomar cuidado nas redes sociais do que assistem e o que vão postar. Então valeu, pessoal, diretamente, de São José do João Bárbara, da escola dessa enfermeira. Isso mesmo, Piripirim e Piauí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.